Fala, aqui é o Vinitraz, e meus amigos aqui de volta, como é o GBA10, e hoje estamos aqui para dar uma olhada em alguma das artes conceituais de BBA10 Força Alienígena, porque é sempre interessante a gente dar uma olhada nessas coisas e ver como os aliens, eles poderiam ter sido, ou até pelo menos as ideias originais pra eles, e a gente ver como isso foi se modificando até ficar a versão final, tem bastante coisa interessante aqui, e eu decidi começar pelo Alien Force, porque sempre que a gente fala de arte conceitual aqui na comunidade, as coisas do clássico são sempre mais recorrentes aquelas coisas dos aliens serem super-heróis, antes de serem aliens e tudo mais, então tem bastante conversa em relação a isso mas do Alien Force em diante a gente não tem muita coisa aqui, e os aliens de Força Alienígena tem algumas artes conceituais bem legais por isso que eu achei que valia a pena a gente dar uma olhada vamos começar aqui por um dos mais interessantes, que é o Fogo Fato, ele tem algumas artes aqui bem interessantes começa aqui por essa, que a gente pode ver que essa ideia dele aqui é bem diferenciada ele parece, não, ele não parece nada na verdade com a versão final dele, o que é bem curioso ele parece ter uma parte ali na barriga que é meio esquelética, inclusive, lembra um pouco como se fosse um esqueleto ali passando eu achei bem interessante, além dessas crateras no peito e também nas mãos, que provavelmente é por onde ele solta fogo já que eu acredito que pelo menos a ideia, o conceito dos poderes dos aliens já estava um pouco definido ali pelo menos o nome deles já existia, então eles provavelmente já sabiam mais ou menos o caminho que eles queriam seguir então a gente vai ver aqui que muitas dessas concept arts, elas são bem detalhadas e a gente vê que na versão final desses aliens, de todos os aliens que a gente vê aqui, a versão final era bem mais simples porque eles funcionários já tinham um problema de verba, eles não tinham tanta verba para fazer a animação então eles acabaram simplificando a maioria das coisas, por isso que a gente vê muita coisa que é detalhada aqui e na verdade, no final dos contos, acabou não sendo tanto assim indo para a segunda arte, a gente pode ver uma coisa mais próxima da versão final tem essas duas versões aqui, essa versão aqui bem detalhada na esquerda que é bem interessante, ele com esses detalhes pretos pelo corpo a cabeça dele bem diferente da versão final achei até bem curioso, essas manchas vermelhas nos braços bem interessante, as artes conceituais, a maioria delas não tem o símbolo do Omnitrix a gente pode ver ali que ele tem um buraco vermelho no peito e tem ali na direita, que é uma bem parecida com o que a gente fica na versão final bem mais simplificado em relação às outras artes que a gente viu e eu achei um pouco estranho a parte da cabeça ali porque ele parece um pouco meio careca, ele está faltando a parte ali em cima então ele parece meio calvo ali, sabe? então eu achei meio engraçadinha a cara dele temos aqui também algumas artes mais, de mais iniciais assim que mostram um pouco como seria o formato do corpo também as ideias de rosto, a gente pode ver ali isso por algum motivo me lembra um pouco o Soberano esse aqui e a próxima imagem que eu vou mostrar me lembram um pouco o Soberano mas não tem muito a ver na verdade, mas me lembra então ele teria um corpo talvez mais parrudo, como a gente pode ver ali embaixo e algumas ideias de rosto ali, ele teria essa coisa aqui na testa que na parte de baixo ali seria uns gravetes ali bem interessante os conceitos aqui essa aqui também, a gente pode ver a cara dele um pouco diferente ele tem uma coisa parecida com um bigode ali na cara mas aquele ali de baixo, aquele rosto ali de baixo em verde ele me lembra o Soberano de alguma forma e eu acho isso bem interessante também esse design pode ter sido reaproveitado para o Soberano até porque o Soberano tem esse conceito de ser meio planta de alguma forma também então pode ser que eles tenham utilizado isso de alguma forma, bem interessante aqui temos também algumas versões um pouco mais macabras do Fogo Fato a gente pode ver esse aí da esquerda, o rosto dele é bem assustador ele com os olhos irregulares e tudo mais com essas manchas vermelhas pelo corpo, um negócio bem bizarro mesmo e o da direita ali com essas manchas pretas e tudo mais bem dark assim, tá ligado? é uma coisa bem diferente e é um pouco assustador mesmo, esse rosto do da direita ali também tá um negócio meio maligno e tudo mais é algo bem curioso e realmente eu entendo porque eles não ficaram com isso porque realmente é um pouco macabro demais e a última que a gente tem aqui é algumas ideias que dá pra gente ver que são coisas que eventualmente viraram o Fogo Fato do Omniverse, o Desabrochado a gente pode ver que o formato da cabeça dele aqui é basicamente o que seguiu pro Desabrochado, ele com a parte aqui aberta e tudo mais então a gente pode ver que o primeiro e o terceiro eles são assim o Dumeu ele é o mais diferente, que também eu achei bem legal o visual desse Dumeu aí a gente pode ver que eles acabaram sendo a inspiração depois pro Fogo Fato Desabrochado de Omniverse bem interessante enquanto a partida, como eu disse, a gente tem muitas artes do Fogo Fato mas no Norma Soura a gente só tem essa arte em baixa qualidade que é a arte do primeiro pôster da Beta a primeira arte conceitual que é um pôster completo assim de Força Eligina então a gente vê que esse Norma Soura aqui ele é um pouco mais parrudo do que o que acabou sendo finalizado ele é mais musculoso esse aqui ele tem uma pancinha meio estilo Thor do World of War Ragnarok a gente pode ver que ele tem alguns detalhes bem diferentes primeiro que ele tem dedos nos pés o Norma Soura na versão final ele só tem umas unhazinhas ele não tem de fato dedos a gente pode ver também que ele tem só 3 dedos em cada mão em vez de 4 da versão final e também a gente consegue ver que ele tem algumas placas de reforço ali nos ombros parecem umas placas ali talvez seja o próprio material dele, nada especial mas ainda assim a gente pode ver que ele tinha alguma proteção essa do que o Norma Soura final que acabou sendo bem liso ele não tem muitos detalhes ele é totalmente liso e tudo mais então a gente vê que a maioria desses designs eles são simplificados para a versão final já que eles tinham esse limite na verba vamos então para o Eco Eco esse aqui é bem interessante porque o Eco Eco desde sempre foi bem parecido com a versão final dele ele nunca mudou tanto aquele ali colorido ali no meio com o fundo azul a gente pode ver que a parte que tem esse 10 no peito dele que na versão final é atrás está na frente porque provavelmente eles tiveram que abrir esse espaço aí para ter o Omnitrix obviamente e aí resolveram passar o 10 para trás o que faz sentido mas o visual daquele ali é praticamente quase praticamente o visual final porém ele tem um detalhe muito curioso que é a mão dele ali que ela está esticada ele tem basicamente um fio ligando a mão dele até o braço e assim talvez a mão dele fosse assim o tempo todo como a gente pode ver em algumas das artes constituais ali do lado os rascunhos ali ele está com o braço também separado tanto na direita quanto na esquerda dele só que eu acredito que isso pode ter sido um poder descartado que talvez em vez dele se multiplicar nessa época dele porque o nome dele é Eco Eco o poder dele principal é o som então é capaz de que nessa época talvez eles nem tivessem pensado ainda na multiplicação e ter esse poder dele poder se esticar como se ele tivesse os cabos ali de um folha de ouvido então ele pudesse se esticar como a gente pode ver ele esticando a mão porque ali na direita superior a gente tem uma imagenzinha ali com duas cabeças ali o Eco Eco corpo inteiro e a gente pode ver que uma delas a cabeça dele está esticada tem o fiozinho saindo da cabeça dele ali desconectando do corpo então a gente consegue ver que talvez ele pudesse separar os seus membros e esticá-los o que seria um poder bem interessante como a gente pode ver nessa aqui das artes do pôster porque aqui ele já tem três deles já mostra a multiplicação aqui ele só está com um formato um pouco diferente e faltando alguns detalhes mas ele acabou sendo bem o que foi a versão final o Eco Eco acho que desde sempre ele teve esse conceito de ser uma roupinha de silicone ali com fone de ouvido então acho que ele nunca saiu muito disso então a gente não tem muita coisa dele mas é esse aí então foi o Eco Eco eu vou aproveitar para rapidamente falar do Macaco Aranha porque o Macaco Aranha eu não achei uma arte separada dele então eu estou com o pôster aqui que eu falei do Alien Force que tem tudo aqui todos os aliens estão aqui tem bastante spoiler aqui também o Macaco Aranha a única visão que a gente tem dele é uma visão aqui no cantinho ali em cima do Kevin a gente não tem como ver quase nada dele infelizmente ele segue muito o padrão que ele tem só que aparentemente ele tinha um pelo branco e preto talvez que a gente não tem cores certas aqui então a gente não tem como ter muita ideia do que ele seria de fato mas ele parece ter uma parte mais clara uma parte mais escura e diferente do versão final que ele é bem azulado então é bem diferente ali e o formato dele também está um pouco diferente mas a gente como não tem como ver ele direito não tem muito o que comentar então ficamos aqui com o Macaco Aranha e estamos aqui com o Gozo ele é o último dos aliens aqui que tem só essa arte os próximos aqui que eu guardei eles tem mais artes conceituais bem interessantes então eu vou falar rapidinho aqui do Gozo para a gente já passar desse aí que tem poucas artes então a gente pode ver que o Gozo aqui ele tinha uma forma bem mais indefinida do que a versão final dele que tem um corpo ali mais... que dá para entender melhor uma coisa mais humanoide esse Gozo aqui é bem diferente a gente consegue ver que tem umas partes do corpo ali separadas a mão dele ali parece estar um pouco dividida do corpo não dá para entender direito como é que está por causa da qualidade da imagem a gente pode ver que ele tem uma coisinha ali em cima da cabeça que talvez fosse o disco de gravidade só que não está em muita definição ali para a gente saber se seria realmente esse o conceito ou se o Gozo poderia talvez originalmente ser só uma Gozo mesmo e sem precisar ter o disco de gravidade e tudo mais a gente não tem tanta certeza assim porque a imagem realmente não dá para ver muito mas é bem curioso ver que talvez ele pudesse ter sido um tanto diferente aí pelo menos no formato chegamos então no cromático esse aqui tem algumas artes interessantes esses primeiros cromáticos aqui são bem diferentes o primeiro ali ele não tem perna ele tem um cristalzão e o cristal inclusive está separado do resto do corpo dele como se ele flutuasse a gente pode ver ali que cada um deles tem um formato bem diferente na cabeça o terceiro ele tem uma cabeça com aparentemente dois olhos ali a gente tem certeza exatamente do que é olho e o que não é aí no cromático mas o segundo ele tem um cristal redondo no meio saindo várias pontas como se fosse um núcleo dele ali bem interessante também e o terceiro ele tem um cristal mais reto para cima com alguns cristalzinhos orbitando em volta que também é uma ideia bem interessante essas ideias do cromático ter coisas orbitando ele algo meio de telecinese talvez bem diferente do que a gente tem no final a segunda arte aqui dele é arte lá do pôster bom ele é bem parecido no geral assim com a versão final né pode ver que ele não tem um rosto né ele tem um cristal ali que funciona de cabeça a gente não sabe bastante como que isso funcionaria de fato na prática mas ele tem só um cristalzão e alguns cristalzinhos nas costas né bem um tanto diferente da versão final mas o formato pelo menos é bem parecido do que a gente acaba tendo no final das contas e aqui também uma versão bem mais parecida ainda né ele ainda não tem rosto nessa por algum motivo eles não queriam fazer um rosto no cromático sabe eu não sei porque mas esse aqui tá bem parecido mesmo com o corpo ele tá numa cor bem diferente né ele tá... sabe essa cor de pedra mesmo e com os cristais só na parte aqui de cima do corpo e o cristalzão na cabeça aqui que se manteve né o cristalzão da testa bem interessante mesmo vamos falar do friagem então que é um dos meus favoritos aqui as concept arts do friagem pra mim são incríveis eu gostei muito de todas e realmente olha isso aqui isso aqui é muito legal aqui ele tá bem mais fantasmagórico do que ele acaba sendo na versão final né a versão final acaba remetendo mais a mariposa que é uma das inspirações dele nessa versão aqui ele tá bem fantasmagórico né a gente não consegue ver as pernas dele e tudo mais ele com as asas fechadas né talvez nessa versão aqui ele nem abrisse as asas ou abrisse pra ocasião específica mas aqui ele tá com as asas fechadas e como a gente pode ver né como eu disse lá pro Fogo Fato artes bem detalhadas aí eles vão perdendo detalhes pra encaixar no desenho né então a gente vê aqui que ele tem uma cara bem diferente que um rosto preto com os detalhes em azul mas muito bacana ele com esse as asas cobrindo ele né o manto cumpridão achei bem bacana muito legal aqui tem algumas outras asas né em preto e branco dele algumas aí as diferenças né esse do meio ele é bem mais fantasmagórico porque parece que ele tem várias faixas pelo corpo né definitivamente não são asas nessa versão aí são várias faixas mesmo e ele possui a mão ali com dois dedos enormes ali também e o rosto dele tá bem caveira é uma caveira aquilo ali o rosto dele tá ligado não é uma coisa que a gente tem na versão final os três aí são meio caveira mas o do meio tá muito caveira já os do lado né o da esquerda e da direita eles lembram um pouco mais insetos né pelo menos em relação a parecer ter uma asa né o da esquerda nem tanto ele parece ter mais um manto uma capa enorme assim cobrindo o corpo mas o da direita eu consigo já ver mais como seria uma asa ali nele né com esses detalhes que parece asa de borboleta inclusive né com essas linhas pretas saindo assim então achei bem curioso o próximo aqui temos alguma ideia mais concreta aqui de como ele seria né dá pra a gente perceber mais similaridades com a versão final ele com a capa ali na primeira imagem ele de costa na segunda e ele né abrindo as asas começando a voar ali né a gente consegue já ter uma ideia das asas assim da abertas né que a gente não tinha visto até agora nas artes bem curioso essa aqui também é a mesma é quase a mesma coisa do outro só que a gente pode perceber um detalhe muito curioso nesse aqui é que ele tem quatro pernas isso é uma coisa que eu demorei pra perceber na verdade mas esse freage aí ele poderia ter tido quatro pernas o que seria bem bizarro na verdade ele ficaria bem esquisito mas ainda assim é um conceito interessante né porque ele é baseado no inseto só que eu acho que ele ia ficar esquisito realmente pelo que a gente compara né com o freage final o freage final ele funciona bem melhor do jeito que ele é então assim é bem curioso ver que ele poderia ter tido quatro pernas o que é bem diferente né do que a gente consegue imaginar e aqui é o ultimático comparando né o final com né uma versão quase finalizada ali dele ficou bem parecido né ele só perdeu detalhes mesmo né o rosto dele mudou um pouco pra ficar um pouco menos macabro né porque por algum motivo nas redes conceituais os caras fazem um negócio meio assustador né esse rosto aqui em laranja meio caveira que é muito bizarro mas bem legal ele com né os membros ali as pernas e os braços com detalhes roxos né ficou bem interessante também acho que dá um toque legal mas não faz falta né não ter e o manto dele também né teve uma repaginada pra ficar um pouco mais mais uniforme ali né pra não ser algo tão difícil deles desenharem né porque esse é o principal fator né simplificar por causa da verba eles precisam de tempo né eles não tinham tanto tempo eles não tinham tanto dinheiro então eles tinham que simplificar os designs aqui estamos com a rajata então ele só tem essa imagem né ele tem algumas ideias de corpos diferenciados né uma versão aqui um pouco mais finalizada que segue o mesmo estilo do rajata final né um pouco diferente né a gente pode ver que em alguns dos corpos ali em cima ele era mais parrudo né ele não era tão magrinho quanto a versão final ele tinha um corpo maior ali inclusive aquele primeiro ali ele tem um o rosto dele é bem diferente né pra ter certeza o que é o rosto dele e o que não é porque ele tem duas coisas no ombro aqui e uma cabecinha ali em cima aparentemente sabe ele ficou bem esquisitinho realmente não conseguiu entender direito como é que é a cara dele os outros ali né eles seguem o mesmo padrão né tem ali o corpinho com uma carinha ali em cima uma carinha meio esquisita né com um olhinho pequenininho né os três ali de cima os aqui do lado também eles seguem mais ou menos essa coisa com a cara um pouco diferente dos de cima né até achei bem interessante e a versão ali mais finalizada que segue mais ou menos o padrão né a diferença é que ele não tem braços normais né ele tem os braços cumpridões que duram a asa inteira ali ele tem uma espécie de um dedo cumpridão e um dedinho ali em cima né acho que mais ou menos é isso que é pra ser aquilo ali e a cara dele bem diferente né é claro que eles vão simplificar e vão deixar um pouco menos assustador ele nem é tão assustador mas ele é meio bizarrão aquela cara ali da Raya Jato então faz sentido que no final dos contos ele fica uma cara mais né lembrando mais um rosto normal vamos então pro Arthropod a gente tem algumas ideias aqui de corpos pra ele a gente pode ver aí que tem corpos bem diferentes é o primeiro ali né de cima na esquerda ele tem as garrinhas bem parecidas com a versão final né as garrinhas magricelas ali fininhas e tudo mais mas o corpo o corpo dele é bem diferente ele tem ali uma parte de trás que parece meio com um rabinho ali que lembra um ferrão também mesmo que não seja de fato é bem curioso a gente vê que a maioria deles também não tem um rosto muito definido né o primeiro ali não tem um rosto muito definido o segundo ali tem um rosto meio esquisito ali parece ter um olho ali será que é aquilo na cara dele a gente pode ver que o segundo ali né logo ao lado dele tem as garras bem grandes né eles consideram o Arthropod tem umas garras bem grandes e fortes né isso acabou não sendo mantido pra versão final eles resolveram acabar ficando com uma garra pequenininha e tudo mais a gente pode ver que todos eles tem o cabeção né a ideia da cabeça ali tá em quase todos eles né o de baixo ali o primeiro de baixo ele parece que a cabeça dele ele é na frente e aí o cérebro talvez ficasse nessa parte de trás aí que parece mais o abdômen dele né ele tá um pouco diferente um pouco esquisitinho também e o outro que é o mais diferente né que o corpo dele funciona ao contrário ele sobe né ele tem a cabecinha e tem um panção ali embaixo achei curioso será que o cérebro dele ficaria ali embaixo eu não sei qual que é a ideia deles ali por esse momento e aqui a outra que a gente tem são mais duas ideias mostrando como que seria o cérebro dele né inclusive o mais bizarro é o da direita mas vamos começar pelo da esquerda ali o da esquerda ele parece não ter rosto não consigo identificar um rosto nenhuma parte dele então acho que ele não teria olhos nem nada ele seria só uma cabeça com duas garras saindo ele pode ver que tem uma cúpula ali protegendo o cérebro dele que fica a amostra e ele abre pros lados e a gente consegue ver né o cérebro ali sendo exposto completamente bem interessante a ideia do cérebro ali o jeito que o cérebro se expõe é bem parecido com a versão final né acho que pegaram daí mas o outro é muito esquisito porque ele tem uma cabeça reta pra cima com um formato um pouco suspeito inclusive e ele tem um olho só aqui na cara eu acho ele muito esquisito e ele abre pros lados assim o negócio tipo um cúpula selvagem sabe o jeito que ele abre então esse aqui pra mim é a tropa de mais esquisito e por fim vamos falar aqui de Alien X a gente pode ver aqui né que o diferencial do Alien X são a cabeça porque a gente pode ver que a cabeça dele é pra representar as duas personalidades por isso que ele tem uma cabeça dupla né uma olhando pra frente outra cara olhando pra trás basicamente assim e a gente pode ver né que tem essa o corpo dele ele é um pouquinho mais parrudo do que a versão final e tem uns detalhezinhos em roxo azul ali pelo corpo né lembrando mais o espaço galáxias tudo mais um pouquinho diferente dele tudo preto da versão final né mas tudo bem assim ele é um pouco mais parrudo assim lembrou o universo eu gosto dele mais magrelo do Alien Force mesmo então ele ter ficado mais magrelo não é um problema mas o que a gente tem aqui de importante são os rostos e eu tenho uma outra imagem aqui só com eles que é o que de fato o interessante aqui do design original né do primeiro concept art do Alien X a gente pode ver né que ele teria os rostos duplos né a gente pode ver o primeiro ali que ele tem uma espécie de anel em volta da cabeça lembrando um pouco o anel de Saturn talvez seja a inspiração né já que ele é um alien que representa o espaço de alguma forma né o segundo ali que ele tem dois aros passando lembra um pouco um átomo talvez né possa ser a inspiração disso também bem curioso tem várias vezes que ele tem vários detalhes nas cabeças né logo ali em seguida ele tem a ideia dos três chifres então acho que né a ideia se manteve dessa ideia aí ele é mais parecido assim em relação né aos detalhes da cabeça os três chifres ali dele são carregados para a versão final de alguma forma né mesmo que não dessa forma mas ele mantém os três chifres o outro ali do lado ele tem um detalhe no queixo ali também uma coisa na cabeça um pouco diferente na linha de baixo ali né o primeiro ele tem três aros passando na cabeça essa aí uma parte aqui no queixo que parece lembra um pouco uma barba inclusive bem curioso tem outro ali que sai dois chifres ele parece parece ter uma esfera no meio ali que sai esses dois chifres né isso me lembra um pouco não muito mas me lembra um pouco aquele item que o Seda Sombria usa com o Kevin né para poder voltar ao normal e transformar o Kevin de volta em humana tirar aquela aquela mutação do Kevin que ele tinha ficado né parte metal parte pedra parte madeira lá do Alien Force lembra um pouco aquele item mas sabe talvez não tenha nada a ver de fato mas me lembrou agora sabe eu pensei nisso agora tem outro ali que é ligado por um aro assim que liga as duas caras ali tem outro ali que ele parece ter uma bola que parece um fone de ouvido da Eco Eco ali do lado dele um aro passando por cima e o último ali ele as duas grudadas completamente não tem nenhum detalhe especial passando em volta né não tem nenhum aro nenhum chifre nem nada mas ele também bem curioso uma cabeça bem grande né inclusive bem mais comprida que as outras então galera esse aqui foram as áreas conceituais tem muita coisa legal que eu gostei bastante de fazer esse vídeo e de achar essas áreas pesquisar tudo mais achei bem bacana mesmo então se vocês acharem que é pertinente talvez um próximo vídeo mostrando algumas outras né porque eu me limitei no Force Alienígena aqui mas tem mais áreas de Force Alienígena os áreas da terceira temporada e se houver uma parte 2 eu vou pegar talvez algo misturado não me limitar a alguma série e pegar algo misturado das melhores sabe que aí dá pra gente fazer um vídeo mais interessante assim né vendo os que tem ideias diferenciadas que poderiam ter sido né porque a ideia é que a gente vê como esses áreas poderiam ter sido né porque tem algumas coisas que são realmente bem diferentes então espero que você tenha gostado deixa o like se gostou se inscreve no canal pra continuar acompanhando os vídeos e também se possível divulga o vídeo aí pra um amigo seu que gosta de BNES talvez ele não conheça o canal ainda talvez ele não tenha visto esse vídeo então manda pra ele lá pra ele não perder beleza muito obrigado então falou